A CIDADE NO BRASIL Ele pode passar essa noite em casa e amanhã ele se apresenta? Seu filho matou uma pessoa. Foi preso em flagrante. Não vai dormir em casa durante muitos anos. Cunheiros! Agora é o comando da capital que manda aqui. É nóis! Vamos tomar uma coisa! Sou advogada. Tem que ler de preso? Meu filho, você teria algum trabalho pra mim? Sempre tem. Como é que tá o negócio da transferência do professor? O juiz lá não autorizou. Então tem que subir ele. Temos que subir esses caras todos e fazer barulho na rua. Os caras iam dinamitar a bolsa de valores. A ordem saiu do presídio. Tô sendo transferido. Dá o salve. Geral! Pensa comigo. Não vai dar pra tu ir embora não. Então não salvei. Ah, sai fora. Estou esperando minha mãe, cara. Eu tenho um zoom, zoom, zoom aí nos pavilhões. Dizem que vão parar a cidade. Parar São Paulo? Vão parar essa piada. Se não obedece o que nós está pedindo, vai acontecer isso aqui com todo mundo. Nós vamos negociar com os presos. Eu sou contra. Ah, você é contra. 297 ataques dos bandidos, 23 policiais mortos, 70 presídios rebelados. Está de parada. A população é em pânico. O governo contra a parede. Ele é contra. Ruiva, por que você meteu meu filho nessa história? O partido precisou. Mais justiça e liberdade! Parou, parou! Por que você fez isso? Salve geral.